Fiquei uma empregada doméstica aí. Estamos lá na cozinha, fazendo sopa. O que você acha das gírias? Você acha das gírias? É. Deixa eu pensar aqui. Eu defesto gírias, amor. Por quê? É coisa de malandro. Quais as gírias do malandro? Quais as gírias dos malandros? É. É. E aí, meu? E aí, meu chapa? E aí, truta? É. E aí, mano velho? E as gírias na sua época? Ah, as gírias da minha época, sabe o que eu não sei? Na época nem tinha gírias, sei lá. As gírias foram, então, coisa moderna? Isso, a gíria é coisa moderna. Coisa da agora. Porque na sua época eu não tinha. Na minha época eu não tinha. Beleza. Nos anos de 60, o ano que eu nasci, não tinha gírias. A gírias apareceu agora. Fala o seu nome inteiro agora. Meu nome é Maria Cristina Cardoso de Santos Carvalho. Tchau. Tchau. Tchau.